Oi gente, esses daqui são dois gatinhos que foram resgatados. Esse aqui é o Boxster e esse aqui é o Shell. Eles têm mais ou menos 15 a 20, 25 dias e eles foram resgatados sem a mamãe. Então eles têm que tomar um leitinho especial a cada três horas. E em breve eles vão precisar castrar, tomar vermífago, fazer um teste de Fivicelve para poderem ser adotados. Se vocês puderem ajudar com a vaquinha deles e contribuir para que eles possam crescer e ficarem felizes e saudáveis com uma família, será muito bom!